Se você não deixar o like e se inscrever no canal, nos próximos 10 segundos você não vai conseguir assistir o evento ao vivo do Apocalipse. Salve seu evento ao vivo com seu like. E bom, como eu falei antes, agora a gente vai entrar aqui no Battle Royale pra gente poder assistir o evento ao vivo junto com vocês. Bom, tá carregando... Meu Deus, que isso? Cara, isso daqui não tava aqui antes. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte, gurizada. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo a respeito do novo evento ao vivo Apocalipse no Fortnite Battle Royale. Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais. Então assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse vai ser um dos melhores eventos ao vivo da história do Fortnite. E eu garanto que você não vai querer perder nenhum segundo dele. E bom, antes desse vídeo começar eu quero fazer uma pergunta muito simples pra você. Você tá afim de ganhar um presente gratuito no Fortnite? Se a sua resposta foi sim, quero que todos saibam que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens na loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo o que você precisa é ser um inscrito do canal. A partir daí, deixa o like nesse vídeo e certifique-se de deixar um comentário abaixo dizendo seu nick da app e plataforma. Fazendo isso, eu vou poder te adicionar e vou poder te enviar um presente gratuito no Fortnite. Não se esqueça também de me apoiar na loja do Fortnite com a tag GG Alistar, underline YT. Fazendo isso você me ajuda muito e faz com que eu consiga comprar mais V-Bucks pra doar para vocês. Além disso, deixe nos comentários do vídeo muito seu nick e plataforma com a hashtag ApoieGG Alistar, underline YT. Eu vou marcar o seu comentário com o coraçãozinho e vou te adicionar no Fortnite. Agora que todos já sabem como faz pra ganhar um presente grátis de mim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Let's go rapaziada, tamo aqui em mais um vídeo no canal. E gurizada, agora eu vou tá enviando um presentão gratuito para a primeira pessoa que entrar aqui no meu lobby, cara. É exatamente isso, mano. Onde no início do vídeo eu deixo meu lobby público e a primeira pessoa que entrar ganha um presentinho da loja. E o presentinho da loja que eu escolhi, cara, vai ser a skin do Ninja. Uma skin aqui vem com vários estilos, quatro estilos pra ser mais exato. E também vem com essa mochila muito daora e eu vou tá dando de graça agora para um apoiador da loja de itens. E lembrando que se você quer participar desse quadro do canal, quando eu tiver online, cara, tenta entrar o mais rápido possível no meu grupo. Porque agora eu vou tá deixando meu grupo público e a primeira pessoa que entrar eu vou tá enviando o Ninja. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa e bora lá. Vamos ver quem é que vai ser a primeira pessoa a entrar. Tem que ser rápido aqui, mano. Beleza, beleza, beleza. Ah, a primeira pessoa a entrar foi o Felipo. Felipo P. E aí, Felipo, tudo bem contigo, cara? Tu não escutei, mano? Tudo bem. Tudo bem, mano? Ah, tu conseguiu entrar no meu lobby primeiro aí, cara, do que o outro maninho ali que entrou, velho. E pelo que parece, você não tem skin, né, mano? Não, não tenho skin. Ah, mentira, velho. Perfeito, mano. Achei, Felipe do Flip. Achou? Achei, achei, mano. Vou te enviar aqui no envelopamentozinho azul. Tá sendo enviado o presente. Todos os presentes foram entregues. GG, mano. Já equipe aí. Olha, Ninja bonitão, mano. Valeu, velho. Valeu. Que isso, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. Você apoia quem eu... Não, você já falou que me apoia, né? Mas o que tem que fazer mesmo pra ganhar um presentinho de graça no Forge Channoy? Apoiar o GGL Star Underline Y, T e dar like no vídeo, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Ah, tem que ativar o sininho também, né? É, ativar o sininho. Então tá bom, mano. Mais um presentinho entregue com sucesso para o Felipe, que foi o primeiro a entrar no grupo. E se você quer também participar das doações de presentes, cara, quando eu tiver online, mano, entra no meu grupo. E também deixa sempre aqui nos comentários do vídeo. E também me manda uma mensagenzinha aqui no Fortnite com qual presente você quer ir ganhar de presente. Que eu vou estar te respondendo, vou estar te enviando presente. O Felipe foi o primeiro a entrar no grupo de hoje e hoje ele recebeu a sua skin. Então mais um presente entregue com sucesso, velho. Valeu, hein, mano. Abraço. Seguinte, rapaziada. Agora eu vou estar entrando aqui no Battle Royale pra mostrar pra vocês uma coisa muito da hora. Bom, o jogo tá conectando. Beleza, rapaziada. Tô aqui no lobby. Vocês já podem perceber que aqui no canto a gente tem o contador do evento ao vivo. Aqui nesse contador faltam apenas 5 dias, 6 horas, 12 minutos e 52 segundos pro evento ao vivo começar. Esse não é aquele mesmo contador que geralmente a Epic Games coloca sempre em cima de alguma coisa relevante do evento ao vivo. Falando nisso, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que em cima da agência a gente vai estar recebendo um contador em breve. Desde segunda-feira esse contador já tá aqui e muita gente ainda não sabia, então eu quis mostrar pra vocês no vídeo. E o legal é que se você vir aqui no passe de batalha e entra aqui no quarto do Midas, entrando aqui no quarto do Midas você também vai conseguir ver esse contador exatamente na frente da poltrona dele. Então uma teorinha minha a respeito de tudo isso é que no trailer do passe de batalha a gente pode ver uma cena onde o Midas aperta um botão. E esse botão até agora não foi explicado pra que que ele vai servir. E na minha teoria, aquele botão ativo foi o botão que ele ativou pra ativar isso daqui, mano. A máquina do apocalipse que tá aqui atrás. Ela tá cada vez mais forte, o brilho dela, os raios que ela anda soltando. E provavelmente daqui a alguns dias isso daqui vai estar estourando de tanto brilho. Então pelo que parece o Midas realmente tava sentado aqui na cadeira, apertou o botão e começou o contador do evento ao vivo. Falando nisso, aqui nesse lobby a gente pode ver que aqui, mano, tá cheio de tubulações de energia, cara. Que tá indo tudo em direção à máquina do apocalipse. Cara, tá cheio de tubos aqui, mano. E se vocês olharem até aqui no lobby, vocês podem ver esses tubos. Seguinte, agora a gente tá aqui no modo replay e eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que estão sendo alteradas aqui em torno da agência. Se vocês virem aqui nas escotilhas, vocês vão perceber que elas estão soltando bolhas. Exatamente, galera. Isso daqui não é peixe que tá em cima. Realmente tá saindo bolhas de dentro da escotilha. E vamos entrar dentro da escotilha pra ver se a gente ainda tem aquele brilho insano que tinha antes. É, provavelmente a Epic Games reduziu o brilho que tinha aqui dentro. Porque antes, cara, tava realmente estourando de brilho, cara. Então, provavelmente aí a Epic Games removeu aquele brilho. Mas, em breve, a gente pode tá vendo aquele brilho com essas escotilhas aqui abertas. E uma concept que vocês estão vendo na tela sugere isso. Que a gente possa tá vendo aí alguns raios roxos saindo de dentro aqui dessas escotilhas. Além disso, como eu falei em um vídeo anterior aqui do canal, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo uma tela de carregamento. Onde a gente pode ver uma das skins que ainda nem foram lançadas no Fortnite lutando contra os capangas. E essa skin que está na tela de carregamento invadindo a agência, ela possui a marca da organização Sombra. Então, provavelmente a gente vai tá vendo aí durante, talvez, o evento ao vivo dessa temporada, uma batalha entre o time Sombra e o time Espectro. Mas uma batalha mortífera que realmente vai tá acontecendo aqui na agência. Provavelmente a arma secreta da agência vai ser a arma do apocalipse. E a arma secreta do time Sombra, eu realmente não sei o que que vai ser. Pode ser que a organização Sombra abra o bunker daqui da via do varejo, e tire daqui de dentro uma arma secreta pra derrotar a organização Espectro. Porém, isso não é confirmado, é apenas uma teoria. Agora, algumas coisas básicas que você precisa saber antes do evento ao vivo começar. Alguns minutos antes do evento ao vivo começar, todos os modos de jogo vão ser desabilitados. E apenas um modo de jogo vai ser o do evento ao vivo. Por exemplo, todos os modos de jogo vão ficar desabilitados e a gente só vai poder escolher um, que vai ser uma espécie de equipe tumulto. E esse modo de jogo provavelmente teria essa aparência que vocês estão vendo. Entrando nesse modo de jogo, a gente teria que ficar numa posição muito boa pra gente poder assistir esse evento. Porque provavelmente muita gente vai ficar construindo na frente e tudo mais. Então tentem cair em cima de alguma árvore ou fiquem bem escondidos mesmo pra você conseguir assistir esse evento. Porque além disso, antes do evento ao vivo acontecer, muita gente vai ficar atrapalhando, te matando e tudo mais, velho. Assim como aconteceu no evento ao vivo do Travis Scott. E bom, outra coisa que provavelmente vai acontecer vai ser no modo Battle Royale. Quando a gente for selecionar o modo Battle Royale, provavelmente ele vai ter essa aparência. Ele não vai ser mais o mesmo Battle Royale com essa imagem normal que vocês estão vendo. Porque em todos os eventos ao vivo, a Epic Games resolve mudar aquele ícone do Battle Royale ali. Então provavelmente vai estar sendo alterado aí pra essa máquina do Apocalipse. Além disso, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo os últimos dois estágios. De como vai ficar a agência por dentro, na região ali da máquina do Apocalipse. Aí na tela vocês estão vendo a versão final da máquina do Apocalipse. Como ela vai ficar, tipo, no ápice lá dentro da agência. Ela vai ter essa aparência super estourada, o brilho e tudo mais. E além disso, após isso tudo, a gente tem outra imagem onde mostra a agência sem a máquina do Apocalipse por dentro. Então provavelmente a máquina do Apocalipse vai ali pro lado de fora da agência. Eu não sei onde é que ela vai ir, mano. Provavelmente ela vai se encaixar nas escotilhas ou algo do gênero. Mas eu não faço ideia do local onde ela vai. E já deixa nos comentários qual local onde você acha que a agência vai. Na verdade a agência não, e sem a máquina do Apocalipse. Mas uma concept que eu criei é essa que vocês estão vendo que provavelmente é uma que faz muito sentido. Que a máquina do Apocalipse poderia ficar ali em frente à agência. E essa imagem que vocês estão vendo na tela representa bastante isso. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui já, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você ter mais vídeos como esse. Também não se esqueça de se tornar um membro aqui do canal. E quando o evento ao vivo da próxima temporada começar, mano. Na verdade, dessa temporada é o que eu tô falando. Eu vou tá fazendo uma live lá no meu canal Gigi Alistar 2. Se você não tá inscrito lá no meu canal Gigi Alistar 2, cara, o link tá na descrição. Vá lá e se inscreva, cara. Eu tô postando vídeo por lá quase todos os dias. E também faço uma live de vez em quando falando com os inscritos. Mas eu faço bastante live lá, mano. Então vá lá e se inscreva por lá. E esse foi o vídeo. Um abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e é nóis.